Ela é um furacão Aquele alvoroço com aquele mulherão agarrado em meu pescoço Se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo Ai se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo Se eu tomo um energético pro amor acontecer Sei que vou ficar com ela até o dia amanhecer Quando chega madrugada de beber Eu tô meio azedo de perder essa mulher, eu morro de medo Ai se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo Ai se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo Ela é um furacão pra todo mundo, eu digo Quando eu entro no salão, só dança comigo Quando eu chego na balada, é aquele alvoroço Com aquele mulherão agarrado em meu pescoço Se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo Ai se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo Se o garçom me der o uísque, eu bebo Se o garçom me der cachaça, eu bebo Se o garçom me der cerveja, eu bebo Ficar sem essa mulher, eu morro de medo